A CISSS hoje tem a condição de proporcionar a todos nós, parceiros da CISSS, ambiente negocial de qualidade, assistência técnica extremamente qualificada. Os inversores saem via cabo até o elemento parcial, que são as chaves seccionadoras com base fusível. A CISSS tem trazido para a gente soluções que integram todo o produto fotovoltaico, e sido fundamental para que a gente tenha sucesso no nosso negócio. A CISSS sempre esteve do nosso lado com uma parceria muito forte, sempre nos incentivou, sempre nos trouxe para diversos cursos, diversos congressos. O lançamento que a gente está hoje da Tigo é uma solução inovadora. O que é um carro elétrico? Vamos falar sobre o carregador de carro elétrico. Quais são as vantagens de você avançar ser um carro com energia elétrica em relação ao combustível? Está começando no Brasil, mas daqui a pouco vai surgir, e é uma etapa consequentemente ademora para esse tipo de produto. Eu posso dizer que a CISSS sempre tem nos colocado um passo à frente de todos os meus concorrentes em solução tecnológica, acompanhamento e todo o processo que é necessário para a empresa se desenvolver.